É hora de receita terapêutica aqui na minha cozinha, vem pra cá e você também pode fazer essa limonada, limonada de inhame, você já ouviu falar disso? Tem gente que faz danoninha de inhame, tem gente que faz sobremesa de inhame, mas limonada de inhame é a primeira vez que inclusive eu vou experimentar, não provei ainda, tá bom? Mas vamos levar em conta que o inhame é uma raiz um tanto quanto neutra, então dá sim pra gente fazer bastante coisa com ele. E eu não tô sozinha não como prometido, a fisioterapeuta Simone volta aqui comigo, vem cá Simone. Agora mais pra gente tricotar aqui na cozinha, né não? Você já tomou limonada de inhame? Não, a primeira vez também. E olha que lá no Cevisa tem muita receita saudável, diferente. Sim, é verdade. Pão de inhame, aquele que é feito com a mandioquinha. Hum, que delícia! E realmente ele é bem neutro, né Teru? Dá pra fazer bastante coisa. Sim, e o inhame assim, ele nunca foi uma raiz assim tão popular, não sei porquê, talvez seja pelo aspecto externo e até o interno dele, ele é um pouco mais assim grudentinho, né? Sim. Ó, o que a gente vai usar pra essa receita é simples, são dois inhames, dois limões, tô usando também aqui o açafrão, a raiz do açafrão, só que eu vou usar só um pouquinho, anti-inflamatório, a gente pensou no tema da Joanete aqui. Sim. Uma pontinha de colher ou uma colher de café de óleo de coco e isso aqui é opcional, que é o açúcar demerara, pode ser mel, pode ser melado, pode ser o que você quiser ou pode tirar o açúcar dependendo da sua opção. Vou usar também uma água quente, porque o inhame precisa ficar um pouquinho de molho, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. E tem o óleo de coco, né? Tem que dissolver também. O óleo de coco a gente vai dissolver também nessa aguinha quente. Então, voltando Simone, mas você então já comeu coisas diversas lá na clínica, na clínica não, perdão, no Cevisa, coisa, coisas que não são assim tão convencionais. É verdade, Teru, a gente tem um menu bem extenso de receitas e a oportunidade de provar coisas novas sempre surge, né? E é interessante, as pessoas ficam bem impressionadas, porque coisas assim como o inhame, que são comuns, acabam virando receitas bem diferentes e bem saudáveis, além de gostosas, né? Pois é. Eu sinto às vezes, Simone, que a gente fica muito preso às nossas tradições. Eu amo arroz com feijão, por exemplo. Eu acho que é a nossa comida brasileira mesmo e ela é muito completa. Porém, a gente pode ir além do arroz com feijão, né? Todos os dias. A gente precisa experimentar umas coisinhas diferentes, você não acha? Eu acho, mas a comida, ela sendo bem simples, ela é bem viável na nossa cozinha também, né? Você pode fazer coisas diferentes, mas pratos simples, como essa limonada, me parece bem simples, né, Teru? Sim, e a gente sabe que o inhame, ele é considerado um alimento detox, então ele voltou assim, antigamente a gente não vinha o inhame assim na nossa cozinha com tanta frequência, inclusive não era qualquer mercado que a gente achava inhame pra comprar. Mais no norte. Sim, exatamente. Mas agora a gente acha inhame em tudo quanto é quitanda, por quê? Porque o povo tá colocando no suco verde, tá fazendo umas sopinhas detox, então realmente ele tá mais queridinho sim. Sim. Não só pra processos inflamatórios, né, Teru? É interessante esse, o hábito de comer esse tipo de alimento, ainda quando criança, é mais fácil acostumar com o sabor depois de adulto, né? Agora é o seguinte... Apesar de ser bem neutro. É, ele é neutro e versátil também, porque tem gente que usa ele assim, mais meio, como a gente vai fazer hoje aqui, meio cru, na verdade a gente vai dar um susto nele na água quente só. Eu tô lavando bem, gente, porque é o seguinte, o inhame tem aquela casca toda peludinha que você viu aqui. Então a gente descascou, eu precisei lavar. Agora, uma outra característica é que ele tem essa babinha, olha. Consegue ver? Essa babinha é o que afasta muita gente, porém, o sabor dele é um sabor de batata, ele é bem macio. Então, assim, precisa superar algumas preferências. Exatamente. E será que na limonada esse aspecto vai diminuir, Teru? Sim, vai sim. O limão, ele tende a cortar essa liguinha aqui. O inhame é um parente da mandioca, você sabia? Sim, é uma raiz, né? E ele é uma raiz. Ó, tô cortando em cubos. Uma receita rápida, né? É uma receita... Fazer logo pela manhã. Sim, dá pra fazer sim. No final da tarde. E aí, é a oportunidade de consumir também uma outra raizinha que tá na moda, não pelo modismo, mas por causa da ciência que tem descoberto os benefícios... Vou aumentar aqui porque eu quero essa água fervendo. Os benefícios do açafrão. Sim. E açafrão, antigamente, a gente só via aquele açafrão importado, né? Um açafrão... Eu não sei se ele é oriental, mas eu sei que ele é vendido caríssimo, que são uns raioszinhos assim, né? Mas a gente tem esse açafrão aqui brasileiro, que é o açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma. É a mesma coisa, você sabia? Sim. Aqui ele está fresco, né, Teru? Sim. Mas é bem comum encontrá-lo em pó. Bem, e ele... Só que em pó é o seguinte, a gente precisa tomar cuidado com a procedência, porque se você quer um produto puro, ele não vai ser tão baratinho assim, não. Ele vai ser um pouco mais... Também não é um produto caríssimo, não é isso? Porém, como tudo nessa vida, as pessoas às vezes querem levar vantagem, né? Então existe açafrão em pó misturado com fubá. Sim. Pra render mais. Então, fique esperto. Se você achar um açafrão em pó muito baratinho, dá pra desconfiar. O melhor mesmo é usar isso aqui. Isso aqui pega, menina, igual praga. Você planta, ele dá uma folha bonita. É, isso que eu ia falar. A gente ia lá em casa e era que nem praga mesmo. Então, cheiro forte. Ele se reproduz muito rápido, né? Você tem na sua casa? Sim. Então você vai... Você abre o chão ali e tem vários. Olha aqui, gente. A água ferveu. E eu fiquei sabendo que o lance com açafrão é assim. Você planta essa raminha aqui, por exemplo. Se você achar na feira pra comprar, no mercado pra comprar, compra a rama, que é essa raminha aqui. Ó, eu tô deixando o... O inhame de molho por um pouquinho só. Vou deixar cinco, dez minutinhos. Mas aí você vai na feira e compra isso aqui. Pode colocar num vaso, planta bonitinho. Ele dá uma folhagem bem bonita. Sim. Em determinada época do ano, essa folhagem, ela tende a dar uma secada. Ela fica toda... É cor da cor dessa tábua, assim. Ela fica seca. Sim. Aí é que é a hora de colher o açafrão. Aí ele dá vários dedinhos, assim. E a gente pode colher, pode ralar, pode dessecar, pode dar pra vizinha, pro vizinho. A gente vai usar... É, pra nossa receita desse dedo todo, a gente vai usar esse titico aqui. É bem pouquinho. É bem pouquinho. Tá? E isso não deixa sabor, né? Um sabor tão forte, porque é muito pequeno, né? Pois é, então, tem gente que gosta do sabor, que curte o sabor. Meu marido gosta de colocar um pouquinho, menos ainda que isso, por exemplo, ralado no arroz. Enquanto tá preparando, só pra diversificar. Por quê? Porque às vezes a gente vai enjoando de comer o arroz, sempre daquele jeitinho, né? Então, quando rala um açafrão, ele fica mais, digamos, colorido. Eu chamo de arroz dourado. Na batata assada fica incrível. E aromatizado, né? Fica. Agora, o açafrão, qual é a vantagem? Você me falou aqui no começo. É, o açafrão, ele é anti-inflamatório. Ele é usado no Cervisa, por exemplo, a gente usa bastante pra doenças inflamatórias e até tratamentos do câncer. Mas vocês usam nas argilas, por exemplo, ou não? Usa pra ingerir mesmo, sucos. Usa em cápsula. A gente pode fazer, pode manipular o açafrão em cápsula. E, então, eles, os pacientes usam uma dose de aia. Entendi. Ó, vou espremer o limão aqui agora. Agora é muito simples, Simone. Agora a gente só vai curtir. Eu não vou fazer um geladão. Vou fazer um médio pra gente. Mas vou colocar umas pedrinhas de gelo porque a água aqui tá quente. Tá bem quente. Tá quente. E me fala uma coisa, você prefere o seu com um pouco de açúcar adoçado ou quer experimentar sem? Eu quero experimentar sem, Teru. Terapêutico. É, bem terapêutico. Na verdade, eu gosto de chá sem açúcar. Eu também. E suco bem pouquinho mesmo. Bem suave. Bem suave. Eu também uso suco bem suave. Mas eu gosto de adoçar assim. Então, é sempre que eu tomo sem açúcar. Tem sucos que precisam, né? Ó, espremi dois limões. Vou colocar, então, um titico aqui de açafrão. Bem pouquinho mesmo. Aqui ainda vai o óleo de coco, mas eu vou adicionar gelo na nossa água. Por quê? Porque a água tá fervendo, a água do inhame. Só por isso, tá, Simone? Porque eu não gosto muito de coisa tão gelada assim. Eu acho que você também tá na mesma vibe, né? Olha aqui. Essa é uma receita bem interessante pro verão, né, Teru? Pois é. Bem refrescante. E diferente. Diferente. Olha aqui. Agora vem água quente com o inhame que a gente deixou de molho. Tem quase um choque térmico ali. Acrescento a gordura de coco, o óleo de coco que tá durinho. Ele vai derreter agora. E a gente vai bater isso aqui. Vamos ver a cara dele, porque eu tô achando que foi pouco açafrão que eu coloquei aqui. Mas é o seguinte, eu não quero que o sabor do açafrão, e eu sei que ele é forte, ele sobressaia ao limão, à limonada, tá? Interessante ter uma pessoa aí testando, né, o sabor que mais agrada ali, a quantidade do açafrão. Sim, é versátil, né? Sim. Vou deixar batendo bem aqui. É o seguinte, você vê que a gente usa óleo de coco aqui. A gente usa óleo de coco aqui. Mas caso você não tem óleo de coco aí na sua casa, no panic. Ó, deu um açafrão bem suave aqui, vamos tomar assim. Ó, tá bem amarelo suave, tá bonitinho. Caso você não tem óleo de coco aí, calma, você pode usar o coco ralado, por exemplo. É verdade. Ou o coco fresco, né? E a gente não coou, mas se você preferir coar, manda ver também, pode coar. Bora experimentar, Simone? Pode ficar à vontade. Hoje, limonada de inhame aqui no Vida e Saúde. Delicioso, o inhame fica neutro. A gente sente realmente o gosto do limão, né? Agora, o açafrão, ele deu um pouco mais, assim, ficou um pouco mais forte. Aquele tá bem amarelo, gente, porque a gente usou bastante açafrão. Aqui, eu e a Simone usamos uma quantidade menor de açafrão. Bom, Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede. Obrigada pela sua companhia e amanhã a gente volta com muito mais. Obrigada, viu, Simone? Eu te agradeço. Tchau, gente. Tchau, gente.